A equipe de louvor A equipe de louvor A equipe adora o Senhor Jesus com esse último hino Mas eu quero Que todos estendam suas mãos Para cá Porque todas essas pessoas merecem uma bênção Está aqui também o nome Daqueles que não contribuem Mas nós pedimos a Deus uma bênção Para essas pessoas Para que possam contribuir Para que isso não seja nada Para eles, não faça falta Vamos orar? Senhor nosso Deus e até a festa Aqui estão os nomes dos contribuintes E dos não contribuintes Pedimos a Tua bênção Que o Senhor possa abençoar grandemente Dando a Tua graça O Teu Santo Espírito Oh Pai Para que todos possam serem abençoados No Teu Santo Nome Nós oramos Agora e sempre Amém 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 Amém